A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, vamos lá? Tá pronta? Não. Eu não posso. Eu não consigo. Como assim? Acidentes acontecem. Não foi um acidente. Eu nunca falei nada disso pra ninguém, entendeu? Só que eu tava lá. Eu vi tudo. O Pedro, ele... Ele não caiu simplesmente, entendeu? Ele ia me deixar. Poxa, eu fiquei louca, sabe? Eu fiquei transtornada. E quando ele voltou pra casa... Fazer as malas pra ir pra casa da amante dele... Meu sangue subiu. Eu fiquei louca. Eu falei pra ele dizer que ele me amava. Pra tudo voltar ao normal, entende? Ele falou que não. Ele falou que era uma louca. Que eu era totalmente desequilibrada. E aí, eu... Eu acabei pegando uma arma que tinha em casa. E eu apontei pra ele. Eu não queria matá-lo. Eu apontei e ele ficou todo assustado. Ele falou, para com isso, para! E aí, sem querer eu soltei o gatilho. Eu só queria dar um susto. Você me entende? O tiro não pegou nele. Só que ele ficou tão transtornado... Que ele perdeu totalmente o controle. Ele começou a andar pra trás. Andar, andar. E eu falava, para! Diz que me ama! Vamos resolver tudo isso agora! Mas ele não me ouvia. Ele não me ouvia. Ele foi andando. Andando. Até que um ponto ele... Ele escorregou. Ele caiu pela janela. Eu saí correndo. Eu desci as escadas. Eu peguei ele no braço, mas... Não dava mais tempo. Ele morreu ali. Nos meus braços. Eu não posso. Eu não posso continuar com essa farsa. Você entende agora. Porque eu não posso ir na casa dos pais dele. Porque eu vou olhar para a família dele. O pai dele me trata como se eu fosse uma filha. Eu não vou. Eu não posso ir para a família dele. Eu não posso ir para a família dele. Serão sumaia dos pais dele. Eu pas acumulada e se eu fosse uma filha para a família. Eu não posso ir para olhos dele. E Year...